Todos os anos a gente nota um monte de gente saindo do Brasil, vindo trabalhar aqui na Europa, vindo trabalhar na Alemanha e hoje a gente vai conversar com vários brasileiros aqui para descobrir como que é a vida dessas pessoas trabalhando na Alemanha. Será que vale a pena sair do Brasil, atravessar o oceano e viver na Alemanha? Será que viver aqui é um mar de rosas ou será que é todo aquele perrengue que as pessoas pintam aí na internet? Vamos descobrir! Este vídeo é um oferecimento da plataforma Deutschland.de, onde você encontra informações oficiais em português sobre a Alemanha.